Qual o valor da metade da metade dos entes? Vamos ver quem que vai acertar. A metade da metade dos entes. Todos acertaram. Parabéns. A metade da metade. Dá 50, né? 10 por 154. Quanto que é? Vamos ver quem acertou. Acertou. É 54, né? 10 por 154. Adiel Solonso. Tá indo ver. 1 por cento de 650. Vamos ver quem vai acertar. 12, 10, 9. São 30, são 20 segundos. Todos responderam. Todos acertaram. Estamos com 7 pessoas aí ao vivo. E aí, nós não deu para ver a colocação agora. 7 menos 3 vezes 2. Primeiro tem que fazer aí a multiplicação. Para depois subtrair. 7 acertaram. Vamos avançar. 10 por fim do primeiro. Andinho. GG continua. Vamos para a próxima. Se ontem foi segunda-feira, amanhã será o quê? Quarta. Uma pessoa errou. Se três pedreiros constroem uma casa de 30 dias, seis pedreiros no mesmo rito constroem em quanto dia? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Nossa, essa é bastante gente errou. A ideia é ser 15, hein? Em um grupo de pessoas, 40% são mulheres. Quantas pessoas escutam são mulheres? 30 segundos. Vamos ver. Vamos ver a colocação final. Em terceiro lugar, Nadson vai receber um Pixis. Em segundo lugar, Andinho. Em terceiro lugar, ficou... Em primeiro lugar, ficou Adriel Edson. Ficou a colocação final. Em primeiro lugar, Adriel, se acertou todos. E aqui está a quantidade de pessoas que acertaram. Até o oitavo participou aí. Obrigado a todos. Obrigado, Eachone. E aí